Podcast Show em Vendas com César Frazão Em nosso podcast de hoje falaremos sobre gestão do tempo, a importância do tempo no dia a dia de uma empresa, de um gerente, um supervisor, um vendedor, uma vendedora, enfim, da equipe de vendas. Pessoal, dinheiro e vendas você ganha e perde o tempo inteiro, tempo você só perde, você nunca ganha. Então, comece a pensar nisso. O seu tempo é algo muito valioso, porque um dia de vendas perdido, uma hora de vendas perdida, nunca mais voltará atrás. Perdeu, perdeu, passou, passou. O que você não fez ontem, você não fará mais. Então, leve isso em consideração e procure no seu trabalho ser cada vez mais produtivo e menos ocupado. Esse é o grande segredo, gente. Nós precisamos ser produtivos e não ocupados. Eu vejo muitos gerentes, vendedores perdendo tempo com coisas que não dão dinheiro, desperdiçando tempo e sobrando muito pouco tempo para ele dedicar a tarefa principal que é vender. E sabe, gente? Cuidado com a ilusão do trabalho. Isso é um perigo em vendas. Ilusão do trabalho. O que é isso? É o vendedor que chega pela manhã, trabalha o dia inteiro igual um louco, fazendo muitas coisas e não vende nada. Ele vai para casa feliz da vida e chega lá e fala, nossa, como eu estou cansado hoje, hoje eu trabalhei igual um condenado. Tá, mas vendeu? De que adianta trabalhar tanto e não vender? Então, gente, entenda uma coisa. Vendedor vive de resultado, de vendas e não de trabalho. Trabalhar é uma coisa e vender é outra, sem desmerecer. Mas quem vive de trabalho é o pessoal da área administrativa. Por exemplo, nossos amigos da cobrança do financeiro, de TI, da análise de crédito, do setor administrativo em geral, do estoque, são pessoas que geralmente entram, marcam um ponto, trabalham o dia inteiro e ganham o dia. O que é ganhar o dia, essa expressão? Essa expressão quer dizer o seguinte, que a pessoa cumpriu as funções dela e ganhou o dia dela. E esse dia vai se somando, no final do mês ela recebe o salário. Então, a pessoa ganha o dia. Se ela não fizer nenhuma besteira muito grande e tiver um desempenho mediano, ela pode todos os dias marcar o ponto de manhã, fazer suas tarefas básicas e voltar para casa no dia. Ela ganhou o dia dela, no final do mês ela recebe o salário. Agora, experimente você, vendedor, fazer isso. Chegar em uma empresa, fazer o seu normal, o médio e não vender. Você vai ganhar o dia? Você vai ganhar, é um pé no traseiro e terá que procurar outro trabalho. Não é, gente? Então, o vendedor não vive de trabalho, vive de resultado. Nós somos uma categoria diferente. Então, você tem que cuidar muito melhor do seu tempo do que pessoas de outros setores da empresa. Valorize o seu tempo. E eu quero te dar duas dicas para você se tornar uma pessoa mais produtiva e menos ocupada. A primeira dica é a seguinte, faça uma lista de prioridades. Coloque num papel, num caderno, na sua agenda, no seu tablet, quais são as coisas que você tem que fazer no seu dia. E priorize as mais importantes, as que darão mais dinheiro para você onde estará a venda. Não perca tempo com coisas banais que não dão dinheiro. Então, uma das maneiras de você saber se está perdendo tempo, é quando você faz uma lista. E você vai ver, por si só, que talvez ali estejam coisas que poderiam ser feitas por outras pessoas ou em outros horários. E a segunda dica é, priorize sempre as vendas na sua lista. Vai dar dinheiro hoje? Este é o foco. Não vai dar dinheiro hoje? Tente fazer em outros horários ou no horário menos produtivo do seu dia. Em algumas empresas, o horário menos produtivo é o final do dia. Em outras, é o início da manhã. Em outras, é o horário do almoço. Então, dedique o tempo mais importante do dia para as tarefas que trazem vendas no dia. E o tempo menos produtivo nas tarefas que não vão trazer vendas no dia. Leve isso para o seu dia a dia e torne-se um vendedor cada vez mais produtivo e menos ocupado. Lembrando, pessoal, este podcast está disponível em todas as nossas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, seus colegas, seus familiares e ajude a gente a aumentar as vendas das empresas. O nosso canal é o de sempre que você já conhece. Cesar Frazão Vendas. Face, YouTube, Instagram, sempre à sua disposição. Muito obrigado, boas vendas e sucesso a vocês com bastante produtividade, pessoal. Você ouviu o Show em Vendas com Cesar Frazão.